Música Meu sorriso me persegue O que eu cheiro pela casa E o que eu peço em você Eu não vou dançar, vem com a voz do teu senhor Eu tô bebendo demais Fica aí 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 Se vai Fica aí Fica aí Se eu te encerrar Se o universo Se eu te encerrar Não te encerrar O universo Se eu te encerrar Solitar a vida Se eu te encerrar A maneira Sacesa Eu perdendo o nosso rio Eu perdendo o nosso rio Com a minha Doceusa Vou lendo o nosso Se a tua vida Você é linda Com a minha Beira Vou lendo A tua cor Mas vai chamar de novo Vai chamar Que a minha Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.